Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu tô muito, muito bem, porque no vídeo de hoje eu vou avaliar alguns sapatos e vestidos de festa da nossa querida Shein. Então no vídeo de hoje vocês podem esperar muito brilho, muita lantejoula, muito glamour, porque eu separei uma peça assim ó, mais linda que a outra, também separei algumas peças que eu não curti tanto assim, porque afinal né, eu vou dar a minha opinião sincerona sobre cada uma dessas peças, vou falar se compensou ou não ter pegado elas e também vou dar a minha nota pra cada uma. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e já se inscreve aqui no canal, já deixa o like porque me ajuda muito e me segue lá nas minhas redes sociais, porque eu tô sempre postando vários conteúdos incríveis, experiências, comprinhas e tudo mais. E também não se esqueça de usar o meu cupom Letícia, que dá 15% off nas suas comprinhas na Shein. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Mas eu já vou começar com uma peça assim ó, de arrancar corações, porque eu sou dessas. Eu resolvi escolher esse vestido pretinho, nada básico, sabe? Eu pedi no tamanho XS, tá? Que eu descobri recentemente que esse é o tamanho ideal pra mim. Ele não ficou tão perfeito assim, porque embaixo ele ficou maravilhoso, né? Mas aqui em cima, como ele tem esse decote aqui, deixa eu ver, como ele tem esse decote aqui na frente, não consegui sustentar, porque afinal não temos, né? O famoso assim, não temos. Então não teve como sustentar muito bem, porém ele é muito lindo. E antes que me perguntem, eu visto o tamanho P, numeração 36 e dependendo 38, tá? Depende bastante da forma. E assim, ele ficou muito lindo, cara. Ele em si é maravilhoso. E diferentemente do que as pessoas falam, eu achei assim que ele não me pinicou, sabe? Porque tem muitas pessoas que reclamam que roupa de lantejoula acaba pinicando um pouquinho. Mas eu, na minha experiência, não achei que pinicou nadinha. Achei ele bem confortável, por ser um vestido desse estilo, né? Sem contar que o material dele é muito bom. Olha, ele tem forro, então o material dele é bem trabalhado. Ele também tem algumas ombreiras aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ele tem algumas ombreiras aqui. Inclusive, eu nunca tinha usado uma peça que tinha ombreira antes. Então, eu estranhei um pouquinho, mas eu vou me adaptar a isso. Ele também tem uma abertura aqui nas costas. Ele é de zíper. O zíper parece ser bem resistente até. E o comprimento dele eu achei muito bom. E, gente, sério, eu amei. Achei ele muito lindo. Já quero usar. Já quero uma festinha pra eu poder usar essa belezura aqui. E a minha nota pra este vestido maravilhoso é 9 barra 10. Só deixou a desejar aqui no decote mesmo, que ficou assim, bem larguinho. Apesar dele poder amarrar aqui nas costas, ele acabou ficando bem larguinho. Ele ficou bem larguinho. Então, só deixou a desejar nisso mesmo. Mas, de resto, ele é perfeito. E eu acho, sim, que compensa muito você comprar um vestido desse pra ir numa festa. Se você vai bastante de festa ou se você precisa ir pra um evento. Compensa muito, porque esse vestido é um vestido muito bonito. Elegante. Que destaca bastante, sabe? Perfeito. Então, esta é a minha opinião. Estou me derretendo aqui, gente. Tá muito calor. Mas, enfim. Tudo por este canal maravilhoso. Mas, o próximo vestido foi um vestido que bombou, assim, horrores no meu Instagram quando eu postei. Cara, tinha muitas pessoas que gostaram dele. O vídeo, assim, literalmente viralizou. E com razão, né? Porque esse vestido é muito lindo mesmo, ó. Ele é todo trabalhado no glitter, assim como o outro. Glitter não, né, gente? Lantejoula. É todo trabalhado na lantejoula. Ele tá na cor prata. Olha como é que ele é lindo, gente. Pro ano novo, esse aqui seria maravilhoso, né? Mas, pra uma festinha também, cairia super bem. Eu pedi ele no tamanho XS também. E ele ficou, assim, perfeito em mim. Não tenho do que reclamar. Comprimento maravilhoso. Coladinho do jeito que eu gosto. E como vocês podem ver, ele tem apenas uma manga aqui, ó. Ele também tem ombreiras, assim como o outro. Ah, e outra coisa que eu não falei do outro. O outro não tem bojo. Assim como esse que também não tem bojo. Então, estejam cientes disso. E o material dele é muito bom. Como vocês podem ver, ó, o tecido é bem grossinho. Ele tem o foo, o acabamento aqui por dentro também. Muito lindo mesmo. E, cara, ele brilha muito. Não sei se vocês estão conseguindo ver a beleza real desse vestido. Mas ele brilha ainda mais, pessoalmente. E brilha bastante também. Quando você vai tirar aquela foto com o flash. Gravar o vídeo com o flash. Cara, fica surreal de lindo. Sério, tô apaixonada por ele. E assim como o outro, achei bem confortável. Por ele, esteja de lantejoula. Não achei que me pinicou também. Fiquei de boinha. Então, a minha nota pra esse vestido aqui maravilhoso, com certeza, é 10 barra 10. Porque eu estou apaixonada, literalmente. E eu acho, sim, que vale super a pena você comprar esse vestido. Caso você queira ir pra uma festa, pra um evento. Assim, ó. Fica tudo. Mas o meu único alerta pra roupas com lantejoula é que você tem que tomar muito cuidado pra você não estragar. Porque lantejoula gruda em qualquer lugar. Gruda até nele mesmo, sabe? E se grudar é perigoso estragar. Se você puxar com muita força, assim, então tem que ter um jeitinho. Se ficar grudado, uma lantejoula na outra. Então, muito cuidado com isso. Porque é perigoso estragar a costura, o vestido em si. Enfim. Adoro um vestido. Uma vibe, assim, bem princesa. Mas sem deixar o glitter de lado, que é algo que nós amamos. Pelo menos eu amo glitter. Acho, assim, tudo. Tem onde usar esses vestidos? Não tem. Mas eu compro mesmo assim, porque eu acho bonito. Dá pra tirar uma foto, pelo menos, né? Aproveitar pra isso. E a gente também espera, né? Ter a famosa ocasião pra usar esse vestido. Enquanto isso aí fica lá guardadinho, bonitinho. Mas, enfim. Eu confesso pra vocês que eu tava namorando esse vestido lá no site da Shen. Tem um bom tempinho. Porque ele é muito lindo, cara. Eu tava querendo ele desde o ano passado. Aí eu tive a oportunidade de pedir ele. E pedi sem pensar duas vezes. Porque ele é realmente muito lindinho, ó. Como é que ele é delicadinho. Eu pedi no tamanho S, tá? Que é o tamanho que eu não costumo pedir. Porque na maioria das vezes que eu peço um vestido desse tamanho, uma roupa desse tamanho, acaba ficando bem larga. Porém, eu tive que pedir, né? Porque era a única opção que tinha, que era o S. E, pasme, ficou um tamanho bem bom em mim. Não ficou um vestido, assim, bem coladinho, do jeito que eu gosto. Assim, coladinho mesmo. Porque eu gosto de vestido muito colado. Não ficou. Porém, não ficou largou aquele vestido sambando em você, sabe? Ficou um tamanho bem bom pra mim. Bem confortável. O material dele é um pouquinho mais fininho. Não é aquele material grosso, bem trabalhado. Porém, eu acho que é um material bom, assim. Você tem que ter um certo cuidado com ele. Principalmente aqui com esse material que eu acho que é meio que uma telinha. Eu vou falar telinha porque eu não sei o material exato dele. Inclusive, essa telinha aqui, ó. Diferencial do vestido dá todo um charme. Se você parar pra olhar bem, ó. Ele tem essas lantejolas e alguns brilhinhos aqui que são mais visíveis quando você coloca o flash, assim. Vai tirar uma foto, gravar um vídeo, como eu sempre falo pra vocês. Ele em si é perfeitinho. Eu tô muito apaixonada por ele. E a minha nota pra ele, com certeza, é 10 barra 10. Eu recomendo muito vocês comprarem esse vestido porque ele é realmente muito lindo. Agora, saindo um pouco dessa vibe de vestido de brilho e tal. Eu não pedi só o vestido de brilho, tá, gente? Por favor. Eu pedi um vestido aqui bem elegante. Muito lindo, cara. Eu fiquei apaixonada de verdade por esse vestido. Eu já tô doida pra usar ele porque ele é muito lindo. Na realidade, eu pedi esse vestido pra usar no Natal. Só que acabou que ele não chegou a tempo por causa das peças refugiando e tudo mais. Acabou que demorou um pouquinho. Só chegou esse ano, né? Mas, enfim, tudo bem. A gente arrumou uma ocasião pra usar essa beldade. Cara, olha pra cor desse vestido. A cor dele já é a cor perfeita. Eu sou apaixonada por esse tipo de tom. Então, eu sou suspeita a falar um pouquinho. Mas ele é muito lindo. Eu pedi ele no tamanho XS. Olha o meu tamanho. Que eu amo pedir esse tamanho. Que ele fica perfeito. Ele realmente ficou perfeito. Serviu como uma luva em mim. Ficou muito lindo mesmo, ó. Ele é mais compridinho, ó. Como vocês podem ver. Ele tem essa fenda aqui, ó. Na lateral. Que dá um charme a mais. Todo um canto no vestido. É realmente muito lindo mesmo. A cor dele em si é mais linda ainda, pessoalmente. E assim, eu acho que o material dele em si é muito bom. É bem fininho por ser um setinho. Eu acho que é setinho, né? É bem fininho. Porém, a costura dele você consegue ver. Que é uma costura muito boa. E ele também estica bastante, sabe? Não é aquele vestido que não estica. Ele estica bastante. É bem confortável. Tecidinho maravilhoso. Tudo pra minha carreira. Eu amei. E a minha nota pra ele... Não, poderia ser menos, né? 10 barra 10. Poderia, eu daria mil, né? Mas é 10 barra 10, gente. Muito lindo. Apenas comprem se vocês gostam de vestidos desse modelo. Porque eu adoro. Continuando nessa vibe de vestidos desse estilo, eu pedi meu vestido de ano novo. Inclusive, diferentemente das outras peças, esse foi comprado, tá? Esse vestido foi comprado. O restante foi tudo recebido, graças a Deus. Porque se eu fosse comprar tudo que eu quisesse na Shein, eu ia falência. Porque, tipo assim, as coisas são baratas, mas eu sou muito compulsiva. Se você parar pra olhar meu carinho de compras, tem mais de mil itens lá, né? Mas, enfim, é sobre isso. E voltando ao assunto, esse foi meu vestido de ano novo. Eu paguei R$53,67 nele, se eu não me engano. Vou deixar aqui na telinha pra vocês terem uma noção. Como eu ia passar o ano novo em casa, eu não queria um vestido chiquérrimo e tudo mais. Eu queria um vestido mais simples, porém bonito, pra render umas fotinhas pro Instagram e tudo mais, né? Então, eu pedi esse vestido aqui, que ele é uma cor mais clara, cor champanhe. Ele é o vestido mais curto, como vocês podem ver. Ele tem essa fenda aqui na lateral, que, consequentemente, acaba deixando o vestido mais curto ainda. Ele também tem essa abertura aqui nas costas de amarração. E, em relação ao tamanho, eu pedi um tamanho XS. Ele ficou bem coladinho em mim, do jeitinho que eu gosto e tudo mais. Só que ele ficou bem curto mesmo, consequentemente. Então, eu tive que tomar muito cuidado pra não mostrar os fundos, não mostrar a calcinha. Porque, como ele tem a fenda na lateral também, ele acaba ficando mais curto ainda. O material dele é bem fininho, assim como o outro. Mas, a costura não é tão boa assim, se você parar pra comparar, sabe? A costura mais fraca, digamos assim, né? A costura reforçada. Não sei se vocês vão conseguir ver bem. Deixa eu ver aqui. Ó, a costura dele é a costura mais fraquinha, não é a costura muito forte. E, pra ser bem sincera pra vocês, eu não gostei muito desse vestido. Assim, ó, não bateu. Não sei se eu coloquei muita expectativa nele. Mas, quando ele chegou, eu acabei não gostando. Passei o ano novo com ele? Passei. Mas, passei meio contrariada, porque eu não curti tanto assim. E eu também não queria escolher outra roupa pra passar o ano novo, porque já tava em cima da hora, né? Então, eu usei esse mesmo. Mas, depois disso, nunca mais usei ele, porque eu realmente não gostei. Então, a minha nota pra ele foi 7 barra 10. Gente, não deu. Não desceu assim, sabe? Não curti. Agora, um bônus que eu falei, né? Que eu falei que ia mostrar o sapato pra vocês. Aproveitando que eu já mostrei meu look de ano novo e tal. Que, inclusive, eu não gostei nadinha desse look. Mas, enfim, tá tudo bem, né? Mas, com esse sapato, foi diferente, ó. Eu pedi este saltinho aqui, ó. Peraí. Deixa eu arrumar aqui. Eu pedi este saltinho aqui, que ele tem um salto tácia, digamos assim, gente. Tá cheio de brilho, porque não sei o que aconteceu. Naquela caixa, ele tava cheio de glitter, né? Mas, é isso, ó. O saltinho dele é bem pequenininho e tal. Eu pedi ele no tamanho Eur 39. Não sei se é assim que fala. Por favor, relevem e tal. Vou deixar aqui na telinha pra vocês entenderem o que eu tô falando. É assim, ele ficou perfeitinho no meu pé. E essa é a numeração exata pra mim. Porque o calço, normalmente, 36, 37. Então, ficou um tamanho bem bom pra mim. Não ficou sobrando, nem ficou faltando. Ficou perfeito. Ele é bem delicadinho mesmo. É um sapato nice simples. Eu comprei mais baixinho mesmo pra usar em casa. Pra tirar foto do look do dia, do look da noite, na verdade, né? O diferencial dele é que ele tem esses brilhinhos aqui, ó. Esses brilhinhos na frente, que costumam brilhar mais quando você coloca o flash e tal. O material dele é um pouquinho mais frágil. Eu paguei, se eu não me engano, foi R$97,00 ou R$90,00. Mas não sei, vou deixar aqui na telinha. E ele é muito lindinho, bem delicadinho mesmo. Só que, como eu falei pra vocês, o material dele é um pouquinho mais frágil. Então, tem que ter um certo cuidado. Principalmente aqui na frente, ó. Porque esses brilhinhos costumam cair. Então, tem que tomar um cuidadinho extra. Mas eu gostei bastante dele. Diferentemente do vestido, ressaltando isso. Porque eu estou frustrada até hoje. Mas a minha nota pra este sapato aqui é R$8,10. Gostei bastante dele. Muito lindinho. Eu acho que valeu pelo preço. Cadê minha garrafa? Bem bom água. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aqui. Que eu trago a parte 2 desse vídeo. Porque eu ainda tenho muitas peças da Shein pra mostrar pra vocês. Não só da Shein, mas outras comprinhas também. Então, curte aqui que eu trago pra vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo!